Recentemente você conversou com o pessoal da Auron Quais as novidades que tem lá da Auron Qual também é uma outra oportunidade Do setor de energia Tem muita gente que perguntando Recentemente você conversou com o pessoal da Auron Quais as novidades que tem lá da Auron Vocês estão É otimista com o pessoal da Auron Do que eles falaram lá Dá um resumo do que você conversou com o pessoal A gente publicou no canal da Genial Investimentos Uma conversa com o CFO da Auron O Mário Bertoncini Eu acho que foi a primeira casa a publicar isso Posso estar errado, mas assim Acho que foi sexta-feira Enfim, publicaram o evento no dia X Eu digo assim, a aquisição da S Brasil Cara, acho que três dias depois A gente conseguiu esse podcast com o CFO Então por favor, dê uma olhada lá Que se você é funcionista Acho que vai ser muito interessante pra você Então assim, a gente vai começar pela S Brasil O que que acontece? Pra mim adquiriram a S Brasil no preço correto Não tenho do que reclamar Foi um case que eu nunca gostei E que eles estavam tropeçando ali das pernas há um bom tempo O Grupo AS se despede do Brasil Então assim, eu não lembro se eles têm outros ativos aqui no Brasil Mas eles já foram donos da Eletropal aqui E agora virou o Enel Foram donos de termoelétricas Tinha esse grande ativo E parece que eles estão Lutando a viola debaixo do braço e indo embora Então assim, em relação ao Falando por enquanto de S Brasil A conclusão que eu chego é que O preço foi o justo 11 e pouquinho 11 e pouco O meu preço justo Pra fim de comparação era Acho que 11,50 Não, era 11,70 Foi 11,55, né? A Rosana comentou aqui Então assim, tava bem coerente com a realidade Então pô, se eu Há muito tempo eu tenho esse preço publicado E o cara manda ali na bala Não vamos brigar por causa de 15 centavos, né? Porque 1% na operação toda Sei lá Então Eu não tenho muito o que falar em relação a S Brasil Em relação a Aurem É o seguinte A gente sempre faz uma análise mais de curto prazo E outra de mais longo prazo, né? Eles pagaram certo prêmio no ativo Em relação ao preço de tela O meu número O meu preço alvo Tava um pouco acima do consenso Então A depender da interpretação de outros analistas Foi pago caro Mas eu não sou Porta-voz deles Eu falo por mim Mas a gente tem que olhar sempre mais ou menos pro consenso E pagaram Um certo prêmio E as sinergias anunciadas Elas não são tão expressivas em relação ao todo A nova empresa que se forma E na terceira Na terceira análise é o seguinte É É Não foi isso E Ah, eles vão Fazer essa incorporação Barra aquisição Via dívida Então A nova empresa formada Vai ficar com uma dívida bem grande E eles pretendem se desalavancar Ao longo do tempo Então assim Um case que era considerado dividendo Ele deixa de ser um case de dividendo Assim Aí Ok Isso foi o que eu concluí Antes da conversa com o CFO Aí Muito resumidamente O que a gente conversou ali com o CFO É Que a sinergia Muito possivelmente Vai ser Os ganhos Não vou nem chamar de sinergia Vou chamar os ganhos Vão ser maiores do que aqueles anunciados Porque ali considera só os ganhos Relacionados à parte corporativa Ou seja, funcionário Tem alavanca de valor No que diz respeito A troca de equipamentos Da S Brasil Vai aumentar a disponibilidade Dos ativos eólicos Tem crédito fiscal A ser apropriado Enfim Prejuízos antigos Podem ser apropriados Como crédito fiscal E quando você aumenta A base tributável E fazer uma aquisição Pode ser Um dos pontos Você acelera Essa apropriação De crédito fiscal E fica E gera mais valor Entendeu? Esse é o outro ponto Que também Dividendo No dia da aquisição A gente fez um exercício Considerando o lucro líquido Contábil De duas empresas E aplicamos um Payout De 25% Dava um dividend yield De uns 2% Ou seja Na pior das hipóteses Como eles falaram Que eles querem seguir Sendo pagadores de dividendos Na pior das hipóteses O dividendo vai ser de 2% Aí já na conversa Ele comentou Que eles vão ser Mais generosos que isso Então Eu não sei quanto Mas digamos assim Que aos preços atuais 2% seria O piso Agora Vai ser 10% Como foi Eu já acho Que não tem espaço Para isso Porque tem uma dívida A ser desalavancada E eles precisam pagar a dívida Isso nas palavras Do próprio C é fogo Ou seja Eles vão desalavancar Tem espaço para desalavancar Tendo em vista os ganhos E pagando dividendos Agora Vai ser o dividendo De 10% 15% Eu acho que não E por último Qual a conclusão Que eu tenho Tendo todas essas informações Anunciadas O que eu escrevi E essa conversa Que eu tive com ele Eu gosto do grupo Votorantim Eles são bons executores Tá Fizeram um bom trabalho Quando os ativos Eram só da Votorantim Fizeram um bom turn around Na SESP Levaram um processo De fusão Que foi ok Eu acho assim Que Eu não acho Que a pessoa Vai perder dinheiro Entendeu Mas eu acho Que a ação Vai andar de lado Por um tempo Porque Por muitos motivos Eu acho que existe O crer Como é que é O crer pra ver Né Existe o prêmio Que foi pago Então assim E a incorporação Ela só termina Acho que em outubro Passa-se Passa-tão É Então assim A gente está em maio Mais um juros Quatro, cinco meses Então assim Eu acho que Enquanto não tiver mais informação Eu não sei se o mercado Vai pagar Antecipadamente Por todas essas coisas Que ainda não Que não foram Pode acontecer Eu acho que Não Eu dou Quando você fala De um bom executor Você dá o benefício Da dúvida O mercado Tenta antecipar isso Eu só acho Que o mercado Tem essa dificuldade De tentar antecipar Crescimento Coisas futuras Hoje Por quê? Porque o custo de oportunidade Hoje está muito alto É a taxa de juros alta Então assim A bolsa Ela fica com o freio de mão Quando Por mais que a coisa Esteja acontecendo A bolsa Existe a dificuldade De se pagar antecipado Por Ainda que você confie Na coisa Uma bolsa de valores Razoavelmente funcional Você paga um pouco Pelo crescimento Que ainda vai se materializar Hoje Quando eu olho os ativos A impressão que eu tenho É que Não O mercado não está pagando Por crescimento E Vitão Qual também É uma outra oportunidade Aí Do setor de energia Que você fala assim Luan Meu Essa empresa A gente está com compra E a Eletrobras Já há bastante tempo O case está de lado Isso é a grande realidade Mas o que eu enxergo Na Eletrobras É Eu prefiro a 3 Mas a 6 Ela paga um pouco mais de dividendo Então quem tiver um pouco mais de foco No dividendo Mas acho que a grande questão Ali da Eletrobras É o seguinte Ela é uma empresa privada Que negocia múltiplos Evaluations de estatal Entendeu? Muito porque Nesse caso Como existe um risco político Do governo Interferência e tal É O mercado Aí está macetando a empresa Está batendo nela Então assim Se algum Algum cenário negativo Vem a se materializar no case Acho que o mercado Já está antecipando isso daí Seria mais ou menos Essa a minha interpretação É Como eu posso falar Teve também o tema Do preço de energia De longo prazo Que caiu bastante E ela é um case Exatamente de recontratação Ela é bem descontratada E está se recontratando Ao longo dos anos Então Acho que isso também Bateu bastante Mas eu acho assim O que eu tenho defendido Em relação a Eletrobras É o seguinte É o que está barato E eu acho que é o que Vai dar retorno De longo prazo À medida que essa Essa nuvem negra Saia de cima do case Né É Sim Ela negocia Sei lá Cinco vezes a bebida A TIR A gente está falando aí De 14% De TIR implícita Fazendo uma comparação Aí com as NTNs De 6% Então tem bastante Retorno normal né É Tem bastante prêmio A ser explorado Então se aguenta muito desaforo E quando a gente olha Para múltiplo Que é algo mais fácil De ser observado Cara ela negocia cinco vezes A bebida Versus os cases privados Negociando a 7 e 8 Entendeu Então eu acho que é um case Sendo que ela está fazendo O dever de casa No que é de respeito Ao turnaround Fez ali uma série De programas De demissão incentivada Sim Acabou com uma das subsidiárias Eu acho que o que está faltando agora É No que é de respeito Ao turnaround É a cena do próximo capítulo Acho que não ficou claro ainda Pelo menos nesse último trimestre Foi essa impressão que eu tive E Letrobras O pessoal gosta bastante Letrobras Seis quarenta reais Aí está na faixa E há pouco tempo também Se você for ver Ela já bateu quarenta e seis Quarenta e sete Eu acho que sempre que vem Essa nuvem aí De governo A taxa de juros longa Sempre que ela sobe Ela derruba Todos os cases de concessão Sim Porque concessão Saneamento Energia E rodovia É visto como Proxy de renda fixa Então sempre que a renda fixa Sobe Acaba batendo nos cases De renda variável Porque o cara fala assim Ah, por que eu vou pegar Uma tia de, sei lá Sete por cento real Na Taesa Se eu tenho seis por cento Sem correr risco Na NTN É mais ou menos Excepcional Excepcional E você falou de Taesa Agora, né? Taesa vai acabar Em dois mil e trinta Ou não? Eu não acho que ela acaba Eu acho que a concessão Acaba Isso Tem um livro Que eu confesso não ter lido Eu vou usar um exemplo De um livro que eu não li A prova que eu sou uma farsa Mas é o Como é que é? Você tem o Cisne Negro Que é aquela coisa Que ninguém sabe o que é E existe o Rhinocerote Cinza Que é algo que tá todo mundo vendo Todo mundo já vendo Não é o Cisne Negro, né? Não Não Então acabou do nada Nossa, eu não sabia Eu fui enganado Não Ela tem uma série de concessões E em 2030 Essas concessões acabam E não existe nenhum problema nisso Desde que você paga o preço correto Tanto é que a Genial Ela faz os modelos E quando você faz os modelos E você coloca essas linhas Acabando de 2030 A gente não acha tiro suficiente Pra justificar uma recomendação Mais agressiva Eu acho que o mercado Paga prêmio nela Porque ela é um bom ativo E ela para muito dividendo Então eu acho que tem uma pressão Ela acaba sendo negociada Com prêmio em relação aos pares E aí a consequência disso Dela negociar com prêmio Em relação aos pares Mesmo tendo uma concessão média Um prazo médio remanescente De concessão mais curto É que eu não encontro Eu não encontro upside suficiente Pra gente ficar uma alocação Uma alocação O que é um problema pra mim Porque é muito fácil Defender o case da Taesa É facícia Nossa Nossa que homem inteligente Ele está dando compra em Taesa Pô isso é fácil pra caramba Mas tem que ser honesto Em relação aos meus números É Tem que ser honesto Em relação aos meus números A gente teve compra Pra Isacetep Andou bem o case A gente teve compra Pra Alupar Andou bem o case também A gente mudou a recomendação Logo do caminho Pra neutro Mas por quê? Porque lá atrás A gente via Esse potencial Baseado em ti O preço de hoje Versus o prazo médio De concessão remanescente Que é o que a gente constrói No fluxo de caixa Sim E a gente nunca encontrou Esse valor na Taesa O que é uma pena Minha vida ia ser muito mais fácil Porque o pessoal Se você falar que Aí o pessoal já vem Hateando você É Mr. Obvious Tipo Compra em Taesa Eu tento Mas a culpa é da Taesa Não é minha Do valuation da Taesa Não é minha Mas a empresa é excelente É excelente Acho que Eu acho que Acho que de elétrica A gente cobriu bem É No preço de hoje Eu não compraria a Taesa Sim A gente acabou de publicar O update Das transmissoras Acabou Deve ter uma semana Ou duas E a gente tem um neutro Pra tudo O que é bem frustrante Mas assim Onde eu continuo Achando mais upside É na Alupar Eu acho que o mercado Não reconhece a Alupar Não reconheceu ainda Ela tá Não Ela andou bem Cara Eu acho que se você perguntar Pro Bruno Zolini Ele compensa lá 18 reais Sim Assim Pra um case que é gradual É Mas por que? Porque ela pega Se ela distribuísse 100% Do resultado dela Ou do fluxo de caixa Ela pagaria muito mais dividendo Só que ela não Ela tá sempre tocando Novos projetos Sempre colocando novos projetos Pra dentro E executam bem E tal E tal Mas assim No final do dia Ela não distribui tanto Do resultado Porque ela tá melhorando Tá fazendo o dever de casa De tá sempre investindo Em novos projetos Sim Inclusive investe em projetos Fora do Brasil Receita dolarizada Não é São perpetuidades Então assim Não tem esse problema Da 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 renovação De concessão Assim É mais ou menos isso O outro problema também É o RBS É da 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 A CETEP Ah vai acabar em 2028 Pô já sei cara Entendeu É o RBS É RBS É RBS Aí no Como é que é o nome No MBA do base Eu fui professor Do núcleo de energia Aí ele me perguntará Quando é o momento certo Para comprar Ou para vender Cara É pra ser agora Eu digo Você Quando você faz A sua conta Você já tem que considerar O ativo acabando Não é que faltando 6 meses Vai abrir uma oportunidade mágica Pra você comprar Vendendo pico Por que não Você tem que fazer O cálculo agora Já considerando Que em 2028 Acabou ativo E ver o que Que você conclui dali Entendeu Então assim Isso eu não acho Um problema Um problema é se Sei lá Acabar amanhã Por alguma canetada Isso é um problema Aí vai ser um problemão Vai ser um Deus nos acuda Tem muita gente Que perguntando Você mig Você cobre A gente cobre É um case interessante Não é caro Eu não acho Um case Estruturamente ruim Pro valuation E pelo aquilo Que eu consigo Enxergar hoje Eu acho assim Que Não é um case Que eu consigo Ficar tão Otimista Porque Tanto que a gente tem Neutro O neutro É o isentão A gente não vê Tanto A gente não Não vê tanto Assim Tem um Múltiplo baixo Tem uma T boa Acho que deve estar aí Uns 9 Deve estar uns 10% É uma T interessante Mas eu não Mas eu não consigo Dar compra Porque eu tento Olhar um pouco Mais a frente Ela tem prazo De concessão Curta Acho que Vem sendo 2025 Se não me engano 2025 2027 E 2026 Você tem mudança De governo Entendeu Eu acho assim Quem foi investidor Da Semig Em 2000 Na época Do Pimentel Vai lembrar Que a empresa Era uma E à medida Que entrou o Zema A empresa Virou outra E a gente sabe Que a medida Que o Zema Já se reelegeu Ele não tem Outro 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 Mandato E Um dos postulantes A governador É o atual Ministro de Minas e Energia Ele é um ministro De uma área De um ministério De um Resolvimento técnico Mas que tem ambições políticas Não acho que a interpretação Que ele tem ali Seja das melhores Eu observo ele ali Como ele se movimenta Com a Petrobras Então assim E você tem O próprio Rodrigo Pacheco Que eu não sei Se ele vai sair Para O Nicolás Não tem idade não? Oi? O Nicolás Não tem idade Para governador não? Acho que não Se tiver ele ganha É fácil lá Não sei Eu confesso Não acompanhar o Nicolás Eu sei assim Que ele é bem votado Mas eu sei assim Que É Você me pegou Numa pergunta Que eu não tenho Resposta pronta É mais votado do Brasil Mas eu não sei Se ele tem idade Eu não sei Mas eu sei Que o ministro Minas e Energia Ele é um dos postulantes A governo Será que o Nicolás Vem para senador? Não Senador Pode ser também Não sei se tem idade Para o senador também Boa pergunta Não sei Que tem uma idade Ele é muito novo Eu sei assim Presidente tem que ser 35 anos Eu não sei Governador Eu não sei Eu deveria saber Boa pergunta Boa pergunta Quem souber Deixa aqui Eu sei que Para você ser político Você tem que ser alfabetizado No mínimo E tem que ter um mínimo De idade Para deputado Acho que não tem mínimo De idade Porque o Nicolás É jovem E a Catarina É jovem A Tabata Acho que tem menos De 30 Não sei É nova também É E é isso Aí você me pegou Essa pergunta Mas hoje A gente sabe Que o Zema Não se Não pode vir De novo Para governador E eu sei também Que o Benito Mesa Energia E o E o Pacheco Eles tem interesse ali Ou na reeleição Ou de vir Para governador E eu não acho Que sejam nomes Tão interessantes Para ser amigo Quanto foi do Zema Eu acho que é um case barato Mas porque tem um motivo No melhor dos mundos O case é barato E você não enxerga Um motivo nenhum Ou motivos Que você não acha justo Como é o caso Da Prio Entendeu Não é que o arro afundou E sumiu É uma licença ali Que não está rolando A burocracia Deixa de gerar Mais empregos É É uma Prosperidade para o Brasil Exatamente E no momento Que a gente precisa Nessa grana Tubarões Se vocês quiserem ver Cotação de ações De fundos imobiliários De BDRs ETFs Criptomoedas Você consegue ver Através do site Do Investidor 10 A plataforma completa Tem diversos rankings também Maiores lucros Maiores ROIs Empresas que pagaram Mais dividendos Nos últimos 12 meses É uma plataforma completa E você consegue Gerenciar sua carteira O QR Code Está aqui na tela Só você acessar Ou no link Da descrição Aqui do vídeo Também E você acessar sua carteira E você acessar sua carteira